Olá amigos, cá estou eu novamente para mais uma atividade que eu vou mostrar para vocês. Essa atividade se chama Show de Perguntas. Lembrando que todas as que tem material de apoio eu sempre deixo na descrição do vídeo para vocês baixarem gratuitamente. O Show de Perguntas, vamos supor que eu tenha duas equipes, 5 cada uma, 4 cada uma, 3. Então vamos supor, a equipe A e a equipe B. Eu chamo um deles aqui na frente da equipe A ou da equipe B e digo para eles, para todos eles, digo assim, são 10 perguntas que eu vou fazer. Eu desenvolvi 150 perguntas, isso normalmente eu faço com a turma do segundo ano de Crisma, lá no finalzinho, como estão quase para serem crismados. São 10 perguntas com 3 alternativas. Então como é que vem? Se eu responder de cara, ele respondeu errado, já vai sair fora. Ele poderá pular uma vez, chega, não, essa eu vou pular. Cada pergunta vale 10 pontos e vai dobrando, enquanto ele vai acertando vai dobrando. Ele poderá perguntar uma vez para os colegas da equipe dele. Ele poderá pedir ajuda ao catequista, o catequista dá uma dica para ele. E ele poderá pedir para o catequista eliminar uma das três respostas. Normalmente tem três, eu posso eliminar para ajudar, ele está em dúvida, eu posso ajudar. Mas isso que ele vai jogar. A equipe que chegar no final, com o maior número de pontuação, então eles têm que saber jogar. Ah, chegou aqui, ele pulou tudo que ele tinha direito, não sabe, entendeu? Eu vou parar, vai parar com aquela pontuação que ele tem. E vou somando. Ao final, a equipe que mais pontuação tiver, vai ganhar a brincadeira. Então a brincadeira é muito bacana. Quando eu tenho 150 perguntas, eu posso fazer para 15. Vamos supor que tenha três equipes, cinco, 50 perguntas para cada equipe. Se tiver, não tem como. E vão lembrar, vão aprender de tudo o que foi falado durante os anos que ficavam com você na catequese. Então, essa show de perguntas. Vou deixar um pedacinho do vídeo também, dessa atividade, para vocês terem. Se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem o like, ajudem o canal. Só vocês para me ajudarem. Para chegarem com outros catequistas, para terem essas atividades, para divulgarem isso. O que eu mais quero deu certo com as minhas turmas. Eu quero que você seja feliz com as suas turmas também. Quais são as virtudes teologais? Olhando para mim aqui. Dá para repetir? Fé, alegría, caridade. Fé, perseverança, sabedoria. Fé, sabedoria, caridade. Fé, esperança, caridade. Lembre-se que você pode pular, você pode pedir para tirar três. Você pode pedir auxílio. Vou pular. Vai pular, beleza. Então, vamos para a segunda. Ciência, fortaleza, esperança. Piedade, caridade e prudência. Temor a Deus, piedade e fé. Dons do Espírito Santo. Conselho, sabedoria e entendimento. Ciência, fortaleza, esperança. Piedade, caridade e prudência. Temor a Deus, piedade e fé. Se eu errar, você está fora. Você pode pedir auxílio. Você pode pedir para tirar as três aqui. Eu vou pedir auxílio. Então. Encarnação, redenção. Santíssima Trindade, redenção. Sabedoria. Santíssima Trindade, encarnação, redenção. Santíssima Trindade, conselho, redenção. Santíssima Trindade, reencarnação, redenção. Santíssima Trindade, redenção, sabedoria. Santíssima Trindade, reencarnação. Santíssima Trindade, reencarnação.